Beleza, vamos fazer o evento sazonal galera, vamos ver o que que nós temos aqui, o que nós temos hoje, um backstage e um Lexus, né, mediano, né, um carro mediano, bom pra quem não tem, vamos focar aí, vamos ver o que que nós faz aqui, ah, deixa eu ver aqui o que que tem na loja do Fosatom, olha cara, o, compensa hein, essa Lamborghini aqui é nerfada mano, na S2, porque ela não tem, acho que ela não tem o V12 né, que o Forza fornece aí pro carro andar um pouco mais rápido, não é um carro competitivo não, tá, mas pra quem quer colecionar, só 300 Forza Points, esse aqui, eu tenho a tunagem dele, mas é um carro ok, não é um carro top, é um carro muito bom de manobra, vamos começar por esse aqui que é o mais fácil né, tira uma foto do seu carro no qual outros jogadores ou Drivatars apareçam, beleza, eu já vou aqui, só deixar aqui ó, os eventos sazonais ativados aqui no mapa, tá, olha ali, ah, olha lá ó, tô vendo um Drivatar ali, viu, ó, os Drivatars aparecendo, ali, 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 aqui ó, é só ficar no modo solo que sempre aparece um Drivatar, né, ah, garoto, show de bola, vamos ver o próximo aqui, tiramos a foto, esse aqui é uma corrida online né, pra ganhar o lance a Delta, ah, esse aqui é fácil ó, evento de exibição, bora lá, vamos entrar aqui na exibição, bora lá fazer esse evento aqui, do ralo mu, que, né, estou almoçando, e vendo você fazer as novas missões do Forza, antes de você entrar na live, você já almoçou, já está comido, eu já almocei, que tô comido o que, mu, eu almocei rapidão, vou procurar uma nova área de pouso, chefe, acelere, tire-nos daqui nossa, eu acordei uns meio-dia, véi não sei, parece algum tipo de fortificação, mas não é usada há séculos ô, brigado ah, Maria esse trem dá um susto na gente brigado brigado, Roy ai, ai, ai ai, mer muito obrigado, viu, meu querido tamo junto mano, cadê é por aqui eu fico perdido nesse lugar aqui nossa, esses bichos aqui esses aviões do Roraizo caraca vamos lá esse carro aqui não tancou, né olha o cabrito é melhor você e os marinhos chegarem lá logo tá bom, tá bom essa caverna não é uma formação natural tem uma árvore de titânio bem ali o que eu não tenho de FPS eu tenho de gráfico aqui, viu nossa, o gráfico é demais muito top eita masqueira, o bicho voou agora caraca beleza, pronto primeiro evento concluído vamos ver o próximo aqui o que que é ah, é aqui, ó placa de perigo ah, essa aqui é fácil essa aqui é easy eu vou ficar daqui, ó vamos lá vou daqui, ó nossa, agora voou mesmo mano, essa Lamborghini aqui é nova tunagem muito boa, tá esse carro aqui essa versão com esse aerofólio aqui diferente, viu recomendo demais, gente carro muito bom pra correr no modo online e fazer esse desafio aqui Gamertag FRF Mucca viu, Zé ah, deixa eu ver esse aqui, ó vou ver esse de cima aqui é um radar de velocidade tem que passar aqui a 360 ECs beleza, vamos ficar daqui, ó vamos lá vamos lá 400 o Rimac é bom demais, cara tem que ter esse carro quem não tem é Ferrari 599 Evo que tá no backstage lá é só colocar a tunagem bugada a tunagem que dá 500 km por hora que tem lá onde baixa a tunagem que consegue fazer esse desafio aqui certinho mas esse carro aqui, véi tem que ter Rimac, tá vamos ver o que tem no Super 7 ah, uma roupa de guarda europeu é, deixa eu ver o próximo aqui ah, agora é uma área de velocidade na terra tem que passar aqui com a média de 138 km por hora vamos lá, vamos lá vamos fazer aqui eu vou de Caimã que é um carro que é um carro que todo mundo tem, né esse aqui só tem no leilão ele é o 2015 2015 dá um toquezinho freio de mão aqui qual era a média, gente? ah, eu acho que tem que começar ó, concluiu o Caimã deu conta Caimã tem a Lamborghini Diablo GTR também, tá compartilhada a tunagem esse aqui só encontra no leilão tunagem nova, viu? tá muito bom esse carro vamos ver o próximo aqui qual que é o próximo agora é corrida, hein? vamos ver essa corrida aqui pra pegar o Civic cara de quem acordou eu acordei agorinha, Francisco mesmo vamos entrar aqui nesse evento aqui ó, solo ó, presta atenção tem três corridas com ícone branco tá vendo? tem que fazer as três pra entrar em outra depois gente, eu fiz a tunagem desse Golf GTI 1998 pra galera fazer aqui esse desafio o que que é isso aí Ark? vamos lá eu tô fora vamos lá peraí só um minutinho que agora eu respondo a Fê mora longe eu não quero essa responsa olha parece o Logos é o Conrado, né? o nome desse carro ele é do Horizon 1 não é mesmo? tá bonita essa cor ó o Golfão mais antigo aqui eu acho que é o MK3, né? esse Golf aqui em Goiânia não vejo mais desse aqui aqui o pessoal gostava hoje Golf eu só vejo Golf branco, né? antes eu via muito Golf amarelo vermelho aquele verde estranho agora o pessoal só compra Golf branco olha o Conrado eu acho esse carro bonito o Civic na próxima eu vou fazer um Civic pra correr nessa categoria o Civic também é bonito esse Civic hatch tem um amigo meu que tinha um dele branco branco, né? o pessoal aqui gosta muito de carro branco acho que é porque é mais barato, né? o Christian beleza? é... o casal que fazer Luffy bora a Fê é engraçada chegou mais gente aí gente o Ark bota o SH do canal da Fê pra galera conhecer depois gente a Fê tem um canal na Twitch hoje ela não fez live porque a a internet dela, né? não é mesmo? é uma maravilha mas sigam lá o canal dela que é muito bom é muito bom a Fê é super carismática bora caro meu Deus eu pus até a Macharelli 84% já tô vendo ali no mapa a linha de chegada já tô vendo o caneco até que foi divertida essa corrida aqui não foi chata não porque o Wolf tá muito bom pra andar ainda bem eu gostei do tema golfão tá pronto tem que fazer as três corridas pelo amor de Deus não faz uma do Golf e vai buscar outra né? senão vai cancelar olha evento concluído ó pegamos o Civic 84 deixa eu ver aqui o próximo evento meu Deus do céu agora é pra ganhar o Rally Fighter esse aqui vamos lá classe A pelo menos é uma classe boa né? vamos entrar aqui nesse evento aqui solo são três corridas uma dois três olha só tem esse carro aqui tem o Jeep deixa eu ver tem esse aqui também ó edição Forza não lembro de ter feito esse carro mas o que eu tenho certeza que a gente fez é o Jeep né? o Jeep é muito bom vamos com ele valeu o os 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 ovo doendo que que é isso menino vai no médico boa noite japonego já vou mandar a real mulher de amigo meu é a melhor mulher pra se pegar porque já foi testada por alguém que confio falei tu leve tu vai tomar um tiro você com essa essa filosofia sua você vai tomar um tiro fica aí besta agora aí lasqueira acelera olha o check olha a árvore tá no como é que é o nome tá no invencível né invicto 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 tá no invicto 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 vamo 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 Ka vamo vamo Cade cadê cade é ali Eu fico perdidão nesse cross country Concluímos aqui o evento Ganhamos o Rally Fight Deixa eu ver aqui o próximo evento Agora é pra gente pegar aqui o Ford Puma Classe A, vamos lá É Rally, será? Ah não, esse aqui não é Rally, é velocidade Vamos lá, 3 corridas 2 circuitos e 1 corrida de velocidade Ah, aqui ó, eu tenho compartilhado Esse carro aqui Que é o Jaguar F-Type Esse aqui é tração traseira Esse aqui é pra Colossus, não recomendo É, tem esse F-Type aqui Esse aqui eu recomendo pra fazer esse evento Ó, tem esse carro aqui também Pra quem tem Esse carro é bom Ele é bom de manobra só, tá? E tem esse carro aqui, o F-Type Eu recomendo o F-Type pra galera Só que eu vou com esse aqui porque eu tenho esse aqui Eu vou ver como é que ele anda aqui Ué, não é que eu tenho medo de aranha Depende da aranha Mas tem algumas aranhas que são venenosas Entendeu? Tem que tomar cuidado, menino O ruim desse carro aqui é que ele não tem final Mas é o carrinho Se esse carro Pelo menos Ele chegasse a 280 Ele ia ser um carro top Na classe A, viu? Ia ser um carro top, mano Sem brincadeira Sem brincadeira Correndo contra os carros normal Só que ele não O jogo, né? Tinha que ser mais arcade O Horizon É arcade, mas Tem muita característica de jogo de simulação Por causa do motor esporte, né? Esse negócio de pegar a base do motor esporte Não tá dando certo, não Nossa, esse jogo é top demais, cara O próximo é o Forzatom, né? Vamos lá Quase que eu perco o cheque Oi Oi da Gery Beleza? Isso, é evento sazonal O som desse carro é top Não tem som nenhum Tem som de nada Mas ele faz muita curva, cara É uma delícia andar com esse carro Carro aqui no Forza Que faz muita curva Eles são ruins De velocidade Ali que vai ser a parte ruim, né? O carro não vai acelerar Bora Acelera, acelera 209 É... Cezinha Tamo junto E se eu posso ter essa corrida aqui E ter trem de direitos autorais Por causa da música Eu esqueci que tá tocando a música Na corrida Meu Deus Evento concluído Ganhamos o Puma Olha só 67% A gente concluiu aqui Tudo tá dourado Aqui tá concluído, viu Zé? Esses outros aqui online Eu não vou fazer ainda não Vou fazer aqui o evento do Forzatom Pra gente ver se... Se daqui a gente consegue chegar a 80% Ah, aqui é pra gente adquirir e pilotar aquele mini Aquele de rali Pegamos o carro aqui, ó Concluímos o primeiro desafio Vamos ver aqui qual é o próximo desafio Ah, ganhe 3 combos de habilidade de canguru? Ah, tá Ali, ó A gente pode tentar aqui, ó Canguru Aqui, ó Apareceu o canguru ali Ah, completou Ué Caraca, é só ficar pulando aqui que nem um Zé Próximo Tá fácil demais isso aqui Ó, ele tá pedindo uma sequência de habilidade extrema Então, talvez Nem precisa fazer corrida pra fazer essa habilidade É Talvez velocidade extrema deve dar Vamos ver Vamos ver Se esse trem do Forzatom sair daí, né? Sequência de habilidade legal Ah, então é o próximo Não foi não Olha, ele fez lá mesmo, rapaz Ué Então é só ficar andando ele a reta, né? Beleza Ué, eu nem vi Vença 4 eventos da série de cross country 4 eventos Beleza Vamos fazer aquele esquema Deixa eu pegar um circuito de cross aqui Que é mais seguro Que bom Vamos entrar aqui, ó Aquele esquema Entrou num evento de circuito Solo Eventos personalizados Aperto o RB aqui, ó Pra ir no em alta Aí já tá aqui, ó Só fazer isso aqui 4 vezes, né? Pô, eu tava prestando atenção no traçado, né? Dizia aos carros Eu não fiquei olhando Se o evento tinha concluído ou não Ó, esse evento aqui eu lembro dele Ah, não Esse aqui é outro Boa Mais um Será que se eu ficar reiniciando Reiniciando, vai? Olha só Fizemos as 4 corridas, hein, galera? Ó, ganhamos duas coisas aqui, hein? Vamos ver o que que é 80% O Lexus, né? Bônus da série Sério? Já 50% Ganhei outro backstage Larga a mão de ser fresco Olha só A gente concluiu 50% da série do festival Ganhamos o backstage E ganhamos os dois aqui, né? Fazendo os 80% do evento Show de bola, gente Vamos ver aqui o backstage Como é que tá? Deixa eu ver O que que nós temos aqui Nossa, mano Ah, vou voltar nesse carro aqui, né? Porque esse aqui é feio Concluímos o evento, tá? Todas as sonagens estão compartilhadas FRF MUCA Tchau, tchau Tchau